Olá alunos, eu sou a professora Débora Gomes e vou trabalhar com vocês a disciplina de ginástica. Quando pensamos em ginástica, na contemporaneidade é comum a gente remeter hoje a ginástica de academia, ginástica de condicionamento físico, as ginásticas competitivas, mas é bem importante que enquanto professor nós precisamos entender todos os campos da ginástica. A ginástica se origina junto com a história da humanidade como exercício físico, ou seja, como sinônimo da prática de atividade física e exercício físico e ao longo de toda a nossa história ela vai se transformando e se adaptando às necessidades de cada período histórico. Logo que passamos do período pré-histórico, ela se torna uma prática de exercício físico que visa, que busca a manutenção das funções do nosso corpo como força, agilidade e ao longo dos tempos passados muitos anos ela começa a ser estudada e ela vai ser transformada em alguns métodos ginásticos, principalmente na Europa, os métodos ginásticos vão surgir com força para que fossem trabalhados sequências de exercícios onde se conseguiria adquirir algumas habilidades físicas ou qualidades físicas inerentes à sobrevivência, ao trabalho na indústria ou mesmo a participação de militares em guerras, os métodos ginásticos como vocês podem ver e pesquisar na disciplina de história se relaciona justamente com a formação do militar e a gente vai ter esses métodos ginásticos que visam condicionamento do corpo adentrando as escolas. No Brasil então a ginástica vai se tornar uma atividade muito forte, uma atividade importante e voltada principalmente para o condicionamento físico e para disciplinar esse aluno que estava sendo formado e preparado. Essa ginástica que a gente tem relacionada justamente à preparação, à formação das qualidades físicas, das forças, das habilidades necessárias para a manutenção do nosso corpo no dia a dia, também se configura de uma outra forma nas ginásticas competitivas, nas ginásticas que a gente conhece de modalidades olímpicas. Então desde o início também das olimpíadas a gente vai tendo algumas competições que são categorizadas dentro da modalidade da ginástica. Mas a ginástica que vai adentrar a escola, principalmente aqui no Brasil, é essa dos métodos ginásticos que visam o treinamento, o ganho de força, de agilidade, o ganho de condicionamento aeróbico, de flexibilidade. É essa ginástica de treinamento, de característica de treinamento, de exercício que vai para a escola. Inclusive o nome da disciplina era ginástica, porque não era nem disciplina, era uma atividade, atividade realizada como meio de contemplar a formação da mente do aluno, de completar a formação da mente. Então se realizava a ginástica que ia compensar tanto os momentos de duras penas do estudo, como ia fortalecer e disciplinar esse corpo para o que viesse depois. A partir da década de 80, a gente vai ter pesquisas relacionando a importância da melhoria cardiorrespiratória, principalmente nos Estados Unidos, com o Cooper. Ele começa a desenvolver métodos que vão mostrar a importância de você fazer um exercício físico que melhorasse a sua condição cardiorrespiratória e ao mesmo tempo desse para você uma melhor qualidade de vida no sentido da prevenção e até na manutenção das condições diante de algumas doenças, diabetes, colesterol, a própria obesidade. Bom, esses estudos e essas pesquisas vão então acarretar no surgimento da ginástica de academia que a gente conhece hoje, que tem características, hoje tem vários nomes, eu vou mais à frente aprofundar você, mas tem como característica esse condicionamento físico. No decorrer da década de 80, 90, se observa que essas ginásticas de competição e essa ginástica de condicionamento físico não dá conta mais do papel que a ginástica passa a exercer na sociedade. E surge também a ginástica que é considerada a ginástica de demonstração, que é uma ginástica, na verdade, que já existe desde lá dos acrobatas, em períodos muito antigos, mas que vai ser oficializada e institucionalizada como ginástica geral. As outras categorias de ginásticas que existem são a ginástica fitoterápica, que também surgiram há muitos anos atrás, desde o período das primeiras civilizações, que tem uma característica de tratar alguma doença, e também as ginásticas de consciência corporal, como yoga, que também surgiu lá nas civilizações antigas. Então, se a gente parar para pensar na ginástica hoje, na escola, a gente tende a trabalhar, vou trabalhar a ginástica, vou dar rolamento para frente, vou dar rolamento para trás, mas antes de eu sistematizar isso que são os elementos ginásticos, é bem importante eu compreender quais são os campos da ginástica. Então, quais são os campos da ginástica que nós, professores de educação física, vamos atuar e que os alunos têm como necessidade de experimentar, vivenciar? Então, são cinco campos, a ginástica de condicionamento físico, a ginástica de competição, a ginástica de demonstração, a ginástica de consciência corporal e a ginástica fitoterápica, que é daí aonde não cabe aos profissionais da educação física. A ginástica, ela tem a origem da sua palavra, o sentido etimológico, que significa a arte de exercitar-se nu, nu não no sentido literal da palavra, mas no sentido de a gente retirar a roupa de uso no cotidiano e colocar uma roupa diferente para que nós possamos se exercitar. A ginástica, então, como eu estava falando anteriormente, ela tem os campos, quais são os campos da ginástica que nós, professores de educação física, vamos na escola trabalhar todos os campos, porque de alguma maneira ou outra nós vamos ter que abordar, levar o conhecimento, afinal, o papel da escola é dar acesso ao conhecimento produzido. Mas as vivências vão girar em torno de apenas quatro campos, então as vivências não vão se voltar para o campo da ginástica fitoterápica, porque não é o campo da nossa área, mas na aula, na educação física, a gente vai ter que oportunizar vivências, tanto de ginástica de condicionamento físico, quanto de ginástica de competição, quanto ginástica de consciência corporal, quanto ginástica de demonstração. Dentro do campo da ginástica de competição, a gente vai ter a ginástica aeróbica, a ginástica artística, a ginástica rítmica, a ginástica de trampolim, e essas ginásticas, então, têm a sua vinculação a uma confederação ou a uma federação e têm as suas normas e regras prescritas. Essas ginásticas de competição, como que elas vão ser trabalhadas dentro da escola? É importante que o professor traga uma vivência por meio de vídeos, por meio de imagens, o conhecimento sobre como são, quais são as principais regras, quais são os principais elementos corporais, mas, se partir dos elementos corporais, a gente pode dar uma vivência para o aluno que vai dar condição para que ele possa conhecer cada prática dessa enquanto ginástica competitiva. Obviamente que a gente não vai fazer um treinamento, até porque um atleta dessas ginásticas, ele passa por várias horas de treinamento para chegar no nível técnico dos movimentos que eles realizam. Na educação física, o objetivo não é esse, o objetivo é realmente para que ele tenha essa vivência, tome consciência do seu corpo e ultrapasse alguns limites que ele acha que tem e que a ginástica acaba desafiando isso. Quais são os elementos corporais, então, que eu posso trabalhar? As formas de andar, as diferentes formas de andar, as diferentes formas de correr, as diferentes formas de saltitar, as diferentes formas de saltar, e daí os elementos que a gente ainda chama, os giros, os equilíbrios, as ondas, são todos os movimentos que a gente vai trabalhando, diversificando, desafiando o aluno, de que forma, em que momento do cotidiano você se equilibra, como você se equilibra, parado ou andando, como você anda, você anda sempre nas pontas dos pés, de vez em quando você consegue andar no calcanhar, e assim a gente vai descobrindo e trabalhando essas maneiras de se movimentar dentro do contexto do elemento ginástico, até que a gente chega nos elementos mais complexos, que são os acrobáticos ou semi-acrobáticos, começando pelos rolamentos e depois indo para as rodas, a rodante, as reversões, e, por fim, trabalhando com a categoria desses acrobáticos dentro da construção de cooperações, onde os alunos vão aprender as posturas, as posições, as empunhaduras, para que eles possam formar pirâmides e combinar vários elementos dentro do processo de vivência, ou seja, combinar formas de andar, formas de girar, de saltar, de saltitar, de equilibrar, e os acrobáticos, que a gente conhece como os elementos um pouco mais complexos, mas que fazem, de alguma forma, desde a nossa infância, parte do nosso dia a dia, né? As cambalhotas, que a gente conhece com esse termo, as estrelinhas, enfim, quem nunca se desafiou a dar um salto, a tentar girar o corpo e cair na piscina, que a gente fala, o salto mortal, que são movimentos que acabam desafiando o nosso corpo e mostrando as possibilidades que a gente tem dentro desse campo da ginástica. Então, além desses elementos corporais, que favorecem a experiência, tanto dos movimentos da ginástica aeróbica, rítmica, artística, a própria ginástica de trampolim, a gente também vai ter o contato com as regras e com as especificidades. E os aparelhos, sejam eles fixos ou aparelhos manuais, específicos de cada modalidade. No campo da ginástica de demonstração, nós vamos trabalhar, então, com todas as possibilidades de movimento corporal. E daí a gente vai abranger a ginástica conhecida como ginástica geral, mas que desde 2007 recebe o nome de ginástica para todos, você vai trazer para os alunos vivências de movimentos e com materiais diversos que se relacionam com todas as práticas corporais, seja jogo, seja dança, sejam as lutas, sejam os esportes. Então, a ginástica geral, ela proporciona para o aluno e para o professor a oportunidade de explorar todos os movimentos e fazer construções coreográficas visando a demonstração dessas construções coreográficas e visando também o despertar para cada um dentro das suas possibilidades. A ginástica de consciência corporal, que é o yoga, e que existem já outras práticas que visam a tomada de consciência corporal, vai poder ser trabalhada com o professor de educação física de maneira que também leve ao conhecimento dessas técnicas já produzidas, mas principalmente que o professor consiga construir aulas em que o aluno vá percebendo cada parte do seu corpo e como que ele pode controlar cada parte do seu corpo. E ao mesmo tempo vai tomando consciência de cada parte do corpo, como que ele pode posicionar, que tipos de movimentos ele consegue fazer ou que tipos de movimentos ele pode vir a conseguir fazer na medida que ele vá tomando consciência de cada parte do seu corpo. Por fim, pensando na ginástica de condicionamento físico, que hoje é algo muito procurado para os alunos, alguns professores de educação física pensam que não pode dar aula de ginástica de academia na escola, porque não são bachareis profissionais com o título de bacharel. Isso não é verdade, a escola tem que dar acesso a toda e qualquer manifestação da cultura corporal. Então, o professor de educação física, sim, vai apresentar e vai proporcionar vivências de condicionamento corporal da ginástica na escola. Obviamente que ele não vai dar uma aula como se dá na academia, até porque os próprios recursos materiais e a própria periodicidade que isso acontece na academia não será possível na escola. Então, na escola, o aluno tem que ter contato com os diferentes tipos de ginástica. E a ginástica de condicionamento físico, se pudéssemos resumi-la, ela tem duas vertentes. Uma que é para o ganho, melhorar a resistência cardiorrespiratória, muito conhecida na década de 80 e 90 como ginástica aeróbica. E a outra que é para potencializar a nossa força muscular, muito conhecida como ginástica localizada ou musculação. Então, basicamente, a ginástica de condicionamento físico, ela vai girar em torno disso. Melhoria do condicionamento cardiorrespiratório e ganho de massa muscular. Hoje, a gente, por meio das franquias, conhece essa ginástica com vários nomes. Os bóres, são vários nomes diferentes. Mas, na verdade, nada mais são do que ginásticas que visam o melhor condicionamento aeróbico e que visam o ganho de massa muscular. Nesse sentido, é importante que o professor, então, organize vivências voltadas tanto para experiências que vão trabalhar a questão aeróbica, quanto para experiências que vão trabalhar com exercícios localizados, que vão poder se desdobrar com diferentes músicas, com diferentes materiais, materiais alternativos, pesos livres, pesos com garrafa, enfim. Em vez de colchonete, toalhas, cabos de vassouras. Tem várias possibilidades de a gente estar adaptando e trazendo para o contexto da escola. Porém, é importante apresentar para os alunos o que existe aí nas academias, qual é o objetivo de cada uma dessas ginásticas, quais são os benefícios, quais são os riscos. E daí, fechando um pouco essa discussão, discutir essa relação da ginástica com a saúde. Até que ponto, principalmente essas práticas de condicionamento físico, realmente proporcionam saúde. Então, partir da ideia, primeiro, o que é saúde? E ampliar o nosso conceito de saúde. Refletir um pouquinho sobre a concepção de corpo. O que é o corpo perfeito? Que tipo de corpo eu preciso? Será que existe um tipo de corpo que eu preciso ter? E o que eu tenho que buscar com essas vivências? Então, o professor pode aproveitar desse campo da ginástica de condicionamento, mostrar que existem outras oportunidades de prática de exercício físico, porque a ginástica nada mais é do que uma prática de exercício físico, e que essas práticas têm que ser sempre organizadas, planejadas, e adequadas às necessidades e às condições de cada um. E esse é o papel do professor de educação física, dar esse conhecimento para o aluno, tanto em relação à ginástica de competição, quanto à própria ginástica de condicionamento, para que ele tenha condições de, ao ir buscar essas práticas, essas vivências fora da escola, compreendê-las de maneira que ele consiga entender se aquilo realmente vai ser favorável ou não para o cotidiano e para o desenvolvimento físico, ou seja, para o ganho de condicionamento aeróbico ou de força muscular. O que é importante, terminando aqui, é que vocês entendam que o campo da ginástica é muito abrangente, que dar aula de ginástica na escola vai muito além do que ensinar rolamento para frente, rolamento para trás ou a estrelinha em a roda. Dar aula de ginástica na escola é organizar de maneira que os alunos tenham experiências relacionadas a todos os elementos corporais e tenham experiências dentro dos campos específicos que existem na ginástica. É isso que eu tinha para falar para vocês de maneira sucinta e existem vários estudos, vários materiais aí publicados que valem a pena a gente estar pesquisando, estudando para aprofundar nossas aulas de ginástica na escola. Muito obrigada e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto